Pessoal, eu vou estar tentando falar para vocês aqui hoje um pouquinho sobre quantos animais eu devo colocar, tanto de ovinos como caprinos, no pasto. Por que? Muitas pessoas me perguntam Ah, Gabriel, quantos ovinos eu posso colocar no meu pasto? Ah, quantos ovinos cabem por hectare? Então, gente, é difícil eu falar para vocês. Assim, por que? Eu não sei o tipo de capim que vocês têm, eu não sei a massa que ele tem, o volume que ele está. Então, eu vou estar tentando falar um pouquinho, explicando aí para ver se vocês conseguem ter uma ideia de como fazer esse cálculo. Então, qualquer coisa aí, se eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Eu vou estar explicando um pouquinho aí, mostrando para vocês aqui o que seria feito, certo? Como vocês podem estar vendo, aqui a gente tem dois tipos de capim. Esse, que é onde estão os ovinos, que já está seco por causa do clima. E esse outro aqui, que ele está um pouquinho mais verde, já tem... E esse daqui é onde fica as vacas leiteiras. Porém, esse outro aqui é irrigado. Então, o que seria? Ah, mas, Gabriel, o que eu posso estar colocando? Quantos nesse e quantos nesse? Gente, o que vocês têm que estar fazendo é o seguinte. Vocês têm que ver quantos animais vocês têm. Ah, eu tenho 100 animais. Quanto... Esses animais consomem. Esses animais aí consomem, se for animal de alta produção, de 3 a 5% do peso vivo. Não, se for de baixa produção, de 1,5 a 3. Então, vocês têm que ter em conta isso. Tendo em conta essas médias, você vai fazer o quê? Você vai ter que ver a massa que está o seu capim. Bom, esse capim aqui, a massa dele é pouca, comparado com aquele outro capim que é verde. Tendo a massa, você vai fazer a matéria seca desse capim. Você tem que pegar um metro quadrado aí desse capim e ver quanto tem de massa nesse um metro quadrado. Você tirando isso, você vai pegar esse capim e vai fazer a massa dele inicial. Menos a massa seca, que depois você vai ter secado esse capim e você vai ter aí a porcentagem desse capim. E isso eu teria que estar fazendo num caderno para estar explicando para vocês certinho. Vocês tendo essa média, vocês vão saber, ah, meu capim tem tantos porcento de massa. Eu sei que o animal, ele consome de 1,5 a 3. Fica fácil para vocês fazerem a conta. O duro é eu chegar e falar para vocês, não, vocês conseguem colocar aí 100 ovinos em 1 hectare. Porém, o seu capim está como se fosse um campo de futebol. Está rapado, não tem nada. Não, aí eu falo para vocês, não, vocês podem colocar 100 animal num capim. Só que o capim estaria a um metro de altura aí, coisa linda. Estaria espetacular e cabia muito mais. Então, é difícil eu conseguir falar para vocês no vídeo o tanto de animal que vocês podem estar colocando em cada pasto. Para isso, eu preciso saber a massa que vocês têm, a matéria seca que vai ter nesse capim, para poder estar falando. E claro, também muitas vezes a gente tem um capim aí muito alto, bonito, porém esse capim, ele não tem nada de proteína. Esse capim é um capim fraco, ele só tem fibra. Então, a gente tem que estar avaliando todos esses procedimentos. Porque só por falar assim é difícil eu recomendar para vocês. Eu poderia estar fazendo algo injusto aí. Tem várias continhas, eu vou ver se eu consigo colocar alguns modelos de conta para vocês aí no vídeo. E com esses modelos de vídeo, você vê se fica fácil para vocês fazerem essa conta. Porque é uma conta bem simples. Você só tem que saber a massa que vocês têm, o volume, para poder tirar a matéria seca, porque o cálculo é feito em cima de matéria seca. E fazendo aí, pegando a média dos seus animais aí, você vai saber quanto eles consomem. Se for de alta produção, é o que eu falei, de 3% a 5%. Se for de baixa produção, ele vai ser de 1,5% a 3%. Então, com essa porcentagem, você consegue fazer todo esse cálculo aí em cima da ovinocultura. Ou pode ser também, não só na ovinocultura, você sendo aí a matéria, você consegue fazer aí de bovino, você consegue fazer de vacas leiteiras, você consegue estar fazendo tudo. Então, fica fácil de fazer essas contas, desde que vocês saibam o quanto tem em cada capim. Eu acho que deve ter vários vídeos aí na internet falando como pegar a massa desse capim. Se não tiver, eu vou estar vendo aí, averiguando e vou estar mostrando para vocês como faz. É fácil, é só ter um quadrado aí de um metro quadrado, de um por um, então fica fácil fazer. Então, qualquer coisa aí, a gente está aí para explicar, tá certo? Que Deus abençoe vocês aí e estamos juntos aí. Qualquer coisa, curte aí, compartilhe aí. Muito obrigado.